Fala galera do canal, me chamo Julien e esse vídeo aqui é um complemento do meu vídeo passado sobre a crise entre Brasil, Venezuela, Argentina e sobre a embaixada É bastante complexo, é cheio de detalhes, por isso que eu resolvi trazer pra vocês Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal pra ajudar na divulgação e valeu! Que começa dizendo, a República Bolivariana de Venezuela a tomado a decisão de revocar de maneira inmediata o beneplácito otorgado ao governo da República Federativa de Brasil Para exercer a representação dos interesses da Argentina e seus nacionais no território venezolano Assim como a custodia dos locais da missão diplomática, incluindo seus bens e arquivos Según se havia anunciado no comunicado conjunto na fecha do 5 de agosto deste ano Decisão que foi notificada aos estados concernidos através dos canais diplomáticos Venezuela se vê obrigada a tomar esta decisão motivada por as provas que se tem sobre o uso das instalaciones de essa missão diplomática Para a planificação de atividades terroristas e intentos de magnicidio contra o presidente de Venezuela, Nicolás Maduro E contra a vicepresidenta Rodríguez Gómez por parte dos prófugos da justicia venezolana Que permanecem dentro dela e termina dizendo A República de Venezuela, em qualidade de estado receptor, toma esta medida de conformidade e pleno cumplimento Com a Convenção de Viena sobre as relaciones diplomáticas do 61 E a Convenção de Viena sobre as relaciones do 63 comunicado de Venezuela Bueno, tudo isto para explicar o que é um verdadeiro escândalo internacional Mirá, eu o que tenho também como informação É que aparentemente no dia de ayer Isto é, em realidade, um transcendido Aparentemente no dia de ayer A República Argentina apresentou Ante um organismo internacional, que foi as Naciones Unidas Um pedido de detenção Um pedido de detenção internacional para Maduro A raiz de a apresentação da Canciller Mondino De este tema O governo de Venezuela Obviamente com Maduro a cabeça A quem está pedindo que o detengan Reaccionou E se produjo toda esta situação Absolutamente Eu te diria, mais que irregular É uma situação muito delicada É a verdadeiro que é Com os cidadãos brasileiros Que estão ali adentro Insisto, isto me parece que é Não me parece Da toda a sensação de que é Uma represalia De Maduro Em função De uma apresentação Que estão feita por a Argentina Mas a lo mejor estou equivocado Fernanda Cornejo está com nós Te agradecemos Fernanda por estar aqui Na Voz de la Calle Para, bueno, explicarnos um pouco Isto que está planteando Néstor Em princípio A que se deve este comunicado Esta decisão E que impacto tem Bueno, para analizar isto Lo saluda a você E os que nos estão vendo Do outro lado Para analizar isto Eu lhe propongo Em dois planos Por uma parte Tudo isto é acção-reação Por que Têm que sair Os custodios argentinos E chegar Os custodios brasileiros A la Embajada Allá em Caracas Porque Por o dito de Javier Milei Quando O Consejo Nacional Electoral Proclama Nicolás Maduro Como presidente reelecto Aí Javier Milei O desconoce E isso ocorre também Con Chile Con Costa Rica Con distintos países Por a postura que tomou Em seu momento Tras as eleições A Argentina Igual que outros países Uma linha ideológica Em base a isso Deciden aí Cerrar e cortar Todo tipo de Trato diplomático Isso por um lado Por outro lado O que passa Aurelio mencionava Muito bem Tu Néstor É que justamente O dia de ayer A Corte Penal Internacional Recibió esta denuncia Esta orden de detenção En contra de Nicolás Maduro Que Argentina Se faz parte Então também Tudo isto está bastante ligado Sin embargo Há muitos carriles Que se van sumando A isto Por exemplo Que As seis pessoas Que estão asiladas Na Embajada de Argentina Tienen uma orden De detenção também Uma das pessoas Que está aí É Magali Meda Uma das que em seu minuto Ia ser candidata Em vez de Maria Corina Machado Que não logrou Tanto inscribir Su candidatura Tanto Corina Iuris Pero como estas principales Liderazgos De la oposição Del chavismo Então Ela e outros cinco Compañeros De militancia De la oposição A Nicolás Maduro Se encuentran asilados aí E eles Tienen uma orden De detenção Por isso É tan polêmico E está tan sobre ideologizado O rol De quem está lá E por isso É tan forte E tan impactante Que seja Brasil Que este custodiando Con funcionários Diplomáticos A Embajada De la Argentina E também O outro que se genera É uma ruptura Com Lula Sim, mas está bem Pero dentro De la Embajada Vos lo que tenés Porque os argentinos Já não estão mais No, por isso Quedaron os opositores De Venezuela No, os que Sí, pero os que quedaron aí Son brasileiros No, no, no Dentro de la Embajada E dentro de la Embajada Quien está? Os seis venezolanos Que están asilados La más conocida É Magali Meda Que já estaban Estaban aí En seu momento Se foram os argentinos E quedaron os opositores De Venezuela Porque en un momento Había brasileiros Também habían dicho Por lo menos Era lo que eu havia Escuchado Entendo que están Custodiando por fora E representan Claro De hecho E isso também Tiene que ver Com as declarações De Lula Que tampouco Iban em sintonia Con Maduro Sino todo o contrário Também criticaron O rol de Maduro Em as eleições No reconocimento Ou por lo menos Na no muestra De as actas De as pruebas Bueno, justamente Lula Quando já se faz Conocido Este comunicado Que sacan Desde o régimen De Maduro Ele diz que Ele diz que não vai acatar Esta decisão Porque aqui também está Lo político E o legal La corte interamericana E a convenção De Viena Nos temos que acogir Sobre todo En estos temas Que son netamente Diplomáticos Entonces Lula Así le dice Yo no voy a hacer Absolutamente nada No voy a acatar Absolutamente nada En esto Y también le mando Condena Electoral que permita Que resuelve Hay instituciones Que si funcionan Lo que cambió De establecer con claridad Decíamos Quedaron E simbólicos Los alrededores Están conviviendo Lula Só que ainda Existem militares Nas cercanias Da embaixada Ou seja No bairro Em si Eu não sei No que isso vai dar Se isso não vai dar Em nada Se vai ficar por isso mesmo Se isso é só o começo Do algo bem maior Não faço a mínima ideia Se você quer confusão Tá gigantesca Tá sobrando pra todo mundo Mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no nosso canal Pra ajudar na divulgação E valeu